Olá, pessoal! Essa é a nossa sexta aula do curso de SES, e hoje a gente vai aprender sobre operações. A gente tem três tipos de operações no SES, as operações numéricas, as operações com cores e as operações com stringas. Vamos começar pelas operações numéricas. Para começar as operações numéricas, a gente precisa entender quais são os operadores que a gente tem. A gente tem a adição, representada pelo mais, subtração pelo menos, multiplicação, asterisco, divisão, barra e módulo, porcentagem. Bem simples, né? Semelhante às outras linguagens de programação. A maioria utiliza esses símbolos mesmo como operadores. Vamos para adição e multiplicação, que são as mais simples que a gente tem. É bem simples, só tem algumas regrinhas. Para a gente adicionar, as unidades têm que ser compatíveis. Então, aqui, essa primeira vai dar errado, porque é 2m mais 22px. A segunda vai dar certo, porque é 5px mais 2. E a terceira, essa multiplicação, vai dar errada, porque ele preserva as unidades. Então, ficaria 5px mais 2px. Então, o que seria isso? 10px ao quadrado. Não é muito perfeito o SES, né? Então, tem que tomar cuidado na multiplicação. O valor, ele não precisa ter... Ele não deve ter unidade, o segundo valor da operação. Ok? Vamos compilar esse código. Vamos compilar esse código. Nosso arquivo da aula passada. Já deu um errinho aqui, ó. Unidades incompatíveis, o px e o em. Então, vamos comentar. Mais um problema. CSS inválido, por quê? Px vezes px, daí daria px ao quadrado. Então, não podemos fazer esse tipo de operação. Se a gente mudar aqui para 5px vezes 2, ele compila certinho. Ok? Então, é sempre bom ter em mente essas duas coisas. As unidades têm que ser compatíveis e a gente nunca pode ter dois números com a mesma unidade, porque senão ele tenta fazer ao quadrado. Ok? Vamos mais para frente. Subtração e números negativos. Atenção, porque o menos, ele pode significar muitas coisas no SES. E no CSS também. Ele pode ser um operador de subtração mesmo. como tem aqui, 5px menos 3px. Ele pode ser o início de um número negativo, como menos 3px. Ele pode ser um operador de negação, como aqui. Na verdade, tem um espacinho, mas isso quer dizer menos var, né? O valor, a negação de var. E ele pode ser parte de um identificador, como fonte size, que está escrito errado aqui, né? Fonte size. Então, eu vou corrigir isso. Então, vamos lá. Na maioria das vezes, está claro quando... O que o menos está representando no nosso SES. Mas aqui tem algumas dicas, tá? Sempre que você estiver fazendo uma subtração, coloca um espaço nos dois lados. Então, fica 4px espaço menos espaço 2px. E quando você for fazer um número negativo, coloca um espaço antes, mas não depois do número negativo. Então, fica 4px mais menos 2px. Tem um espacinho antes, mas depois do 2px, não. E quando você for fazer uma negação unária, em uma lista, em um caso bem específico, você coloca entre parênteses essa negação unária, ok? Como tem aqui, essa lista separada por espaços, né? 10px espaço menos var, né? No caso, a negação de var. E aí, podia ter outros números a seguir. Essas são as coisas que a gente deve prestar atenção na subtração. Aqui tem um exemplo simples de subtração. Vamos compilar. Salvou certinho. E aqui, deu 3px, né? 5 menos 2. 3. Essa é a subtração. É importante sempre lembrar daquelas regrinhas. É bem simples. As operações são bem simples no SES. O que pega são essas regrinhas. Vamos para a divisão. A barra no SES, no SES e no CSS, ela também pode representar algumas coisas, além da divisão. Então, para a gente identificar uma divisão, aqui tem algumas regras. O valor ou parte dele é armazenado em uma variável ou retornado por uma função. Se o valor estiver entre parênteses, a menos que esses parênteses estejam fora de uma lista e o valor dentro. e se o valor é usado como parte de outra expressão aritmética. Meio confuso. Mas eu tenho um exemplo aqui e aí a gente vai tentar identificar onde tem divisão e onde não tem. Então, vamos lá. A gente tem esse bloco de SES e vamos tentar identificar cada regra para saber se há uma divisão ou não. Essa primeira parte aqui do fonte, ele vai imprimir o CSS, porque o 10px barra 8px não está dentro de nenhum parênteses e está no meio da lista. Então, comum. Aqui no CSS eu esqueci de pôr o bold, italic, serif, mas a gente já vai olhar isso no código mesmo. Aqui tem uma variável widget e o widget barra 2. Isso vai fazer a divisão, porque aqui está falando, né, se parte do valor é armazenado em uma variável ou retornado por uma função. Aqui, esse segundo widget, round 1,5 barra 2 vai dar certo, porque aqui está falando, aqui tem uma função round, né, que vai arredondar isso aqui para 1 e vai dividir por 2. O rate vai dar certo, porque é 500 dividido por 2, entre parênteses. O margin left vai dar certo também, porque ele vai fazer 8 por 2, vai dar 4, e ele vai subtrair, ele vai adicionar com 5, porque isso faz parte de uma operação aritmética, como está escrito aqui embaixo. O fonte, ele não vai dar certo, esse segundo fonte, porque ele está dentro de uma lista e não está entre parênteses. O parênteses está em volta da lista, então ele vai imprimir a lista comum. E esse último fonte size, ele vai imprimir o 20 barra 22, os valores dessas variáveis, porque é uma interpolação simples. Quando a gente quiser que faça uma divisão, a gente põe as variáveis mesmo. Vamos olhar isso no código. Vamos com mais detalhes. Então, esse é o arquivo da aula passada. Vou salvar. Ele deu um probleminha, porque não tem essas duas variáveis, então vamos criar. Base size 20px, e o outro é o quê? Line rate. Ele compilou. Então, o que isso quer dizer, gente? Que a gente tem que ficar atento com essas regras, porque ele compila e não sai o que a gente quer. Então, por isso que tem que ficar atento. Vamos ver o que saiu. Aqui, ele imprimiu CSS, como eu tinha dito. No segundo, ele fez a conta, porque está entre parênteses. Na verdade, metade do valor está em uma variável. Depois, ele fez a divisão, porque aqui é retornado por uma função. Provavelmente, ele arredondou isso aqui para 2, arredondou para cima. Mais para frente, a gente vai entender um pouco das funções básicas. e dividiu por 2 e saiu 1. Aqui. Aqui, ele dividiu 500 por 2, está entre parênteses, então, ok. O margin left também, porque faz parte de uma operação aritmética. O fonte, ele imprimiu a lista comum, porque o parênteses não estava em volta desses valores. E aqui, ele fez a simples interpolação. Então, se a gente quisesse que esse aqui fosse uma divisão, a gente teria que fazer isso, adicionar os parênteses. Aqui, ele imprimiu o CSS, e aqui ficou os valores, e 1,5, que seria o 10 dividido por 8. E aqui, se a gente quisesse que não saísse uma interpolação, era só tirar essa notação de interpolação, porque como as duas partes fazem parte de variáveis, ele faz a divisão certinha. Então, ficou esse valorzinho aqui, esquisito. É isso sobre a divisão. Vamos para o próximo. Módulo. O módulo funciona da mesma forma que nas outras linguagens de programação. Ele é porcentagem, e ele é o resto da nossa divisão. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Salvar. E ele imprimiu 1px, que é o resto de 27 por 2. Então, ok. Ok. As próximas operações são as operações de cor. Todas as operações funcionam para cor, e o CSS trabalha por partes. Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente quer somar esse hexadecimal com mais esse hexadecimal aqui. Então, ele vai fazer por partes. Ele vai pegar os dois primeiros, e vai somar. 1 mais 4, 5. Pega aqui a segunda parte. 2 mais o 5, deu 7. E agora, ele pegou aqui o 3 mais o 6, e deu 9. Juntou tudo, concatenou tudo, e virou esse hexadecimal. Vamos ver na prática. E aí, ficou 0,5, 0,7 e 0,9, que é a soma dos pedaços desse hexadecimal. Não sei para que você vai querer somar um hexadecimal um dia, mas nós temos a opção. A gente pode multiplicar. Ele também vai fazer por partes. Então, ele vai pegar 0,1 vezes 2, 0,2 vezes 2, 0,3 vezes 2. Cada pedacinho, ele vai fazendo vezes 2. Nenhum erro. E aí, ele fez. Ficou 2, 4, 6. E a gente também pode fazer as operações com o RGBA, além do hexadecimal. Ele também vai fazer por partes. Então, ele soma 2, 5, 5 com 0, 0 com 2, 5, 5, 0 com 0. E aqui, uma observação importante é que o alfa, aqui eu coloquei cores em RGB e RGBA, devem ter o mesmo valor de alfa. Na verdade, é só o RGBA que tem alfa, né? Cores, RGBA. Tem que ter o mesmo valor de alfa para poder dar certo. Se fosse um outro alfa em cada valor, ia dar errado. Vamos fazer aqui. Sem erros. E ficou 2, 5, 5, 2, 5, 0, 7, 5. Se a gente pôr aqui 65, deu um pau. Alfa channels must be equal. Então, é aquilo que eu falei. Tem que ser igual para dar certo. Se a gente troca para 75, voltou. Vamos lá. E aí, a gente tem as operações com string, que são nada mais, nada menos do que concatenação de valores. Vamos ver esses exemplos aqui. A gente tem esse cursor, o E, mais menos resize. O que ele vai fazer? Ele vai concatenar. Então, vai ficar E, traço, resize. E aqui a gente tem um exemplinho utilizando a interpolação, né? Dentro de uma string, eu tenho. E aí, ele faz a operação 12 moedas. O null, caso a gente tenha um valor null, ele vai imprimir um espacinho em branco. Então, vai ficar, eu tenho espaço moedas. Então, vamos ver isso. Vou fazer por pedacinhos. Sem erros. Vamos ver o que deu. E, traço o resize. E, traço o resize. Agora, aqui. Ele vai colocar... Eu tenho 12 moedas, uma interpolação comum. E, agora, esse último do null. Eu tenho espaço moedas, ok? Então, essas são as operações que a gente tem. A gente tem as operações numéricas, as operações com cores e as operações com string, que, na verdade, é uma operação só, que é a concatenação. Tá certo? Tem um exercicinho no GitHub. Vamos lá. Esse exercício vai envolver operações e interpolação, que foi o conteúdo da aula passada. E vocês, simplesmente, vão pegar todos os fontes size do estilo e mudar de pixel para rem. Para isso, vocês vão precisar fazer uma operaçãozinha de conversão. Então, um RM é igual a 16 pixels. Então, vocês vão fazer uma divisão para converter, né? De pixel para RM. Por hora, é só isso. Na próxima aula, isso vai ficar mais legal ainda. Ok? Até mais!